Oi gente, tudo bom com vocês? Um calor de matar aqui no Rio Grande do Sul e eu morrendo de vontade de comer sushi e chegou o meu kit de sushi que eu comprei, olha aqui ó, eu vou mostrar pra vocês ele e vou mostrar pra vocês eu fazendo sushi e nós vamos ver hoje se vai dar certo ou não. Fica aqui com esse vídeo e se você gosta desse conteúdo, já curte, já te inscreve me dar tua força aí nesse canal pra que a gente continue fazendo, olha aqui ó, vamos lá, vamos fazer sushi? Tchau, tchau. Bom gente, então bora lá, vou mostrar pra vocês tudo o que vocês vão precisar. Então meu kit já tá aqui ó, tudo lavadinho, tá? Tirei da caixa, né? Novinho, zerinho, então tá tudo lavadinho. Vem essas espátulazinhas aqui pra te ajudar a fixar o arroz. E vem essas aqui, olha que amor, olha a faca super fininha, uma fiação maravilhosa pra você estar então molhando e cortando o seu sushi, tá? Vou usar as colunas com vocês juntos, porque como eu disse pra vocês, eu recém comprei a primeira vez. E pra fazer esse sushi também tem uma questão da lavagem do arroz, e você vai precisar de uma peneirinha, como essa aqui. Você vai precisar, eu, cada um recheia, cobre, faz, inventa, como quiser. Eu vou fazer com quentice e com arroz, que é o tal que nós anamos. Você vai precisar ter um açúcar refinado, a gente não usa muito açúcar refinado aqui em casa, mas pra esse, enfim, vai precisar. E você vai precisar ter um vinagre de maçã de qualidade, na verdade é o vinagre de arroz, mas pode ser o vinagre de maçã, também pode. Os molhinhos pra comer, que isso não vai agora, né, até vou tirar daqui. E eu vou fazer com manga, essa manga tá quase estragando, mas vou aproveitar ela. Vou fazer com manga, cenourinha, o folgado. Mas antes de tudo e mais nada, ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Olha essa correta, olha aqui. Óbvio que eu vou usar tomatinhos também, desses bem pequenininhos, ó, pra fazer os meinhos, tá? Com o atum maravilhoso, porque é daqui do sítio, tá? Meu marido acabou de colher. E a gente ama. Então bora lá, vamos fazer preparar esse arroz. Vamos preparar esse arroz bem, bem devagarinho, tá? Porque a gente quer que ele fique, aquele arrozinho, né? O arrozinho úmido, o excelente do sushi. Lavar aqui pra tirar o pó da panelinha, que tava no paneleiro. Panelinha de barro, que eu vou fazer com a panelinha de barro. Coeladinha, porque fica assim. Depois eu vou tirar e lavar, tá? Então vai ser nela que eu vou preparar meu arroz. Vou colocar já ele aqui, ó, tá? E gente, tem toda uma medição pra fazer com a água correta e tudo. Eu já vi tudo isso, mas eu já fiz sushi outras vezes e eu já sei fazer. E eu vou fazer, como eu sei, vou fazer meio que de olho. Conforme eu tô sabendo que se faz. Então, ó, o que que eu vou colocar aqui? Metade do saco, eu não vou fazer um quilo todo, tá? E você precisa esse arroz aqui, ó. Esse arroz aqui é de culinária japonesa e ele é um arroz com um grão, ó, bem menor, ó. Ó o grão dele, tá? Então você, na hora de lavar, você vai ter que ter todo o carinho tirado pra você não quebrar esse arroz. Meio quilo de arroz, tá? Ó, meio quilo de arroz. Então, a primeira lavagem, tá? A primeira lavagem é a passada da água rápida pelo arroz. Deixa eu ver isso aqui, vou melhorar aqui. E é só assim mesmo, e tá correndo aquela aguinha lá, ó. Você vai ajudando, a água sai muito branca, ó. Ó, tá? Gente, é uma delícia fazer isso. Ó, tá? Só a passagem de uma água pelo nosso arroz. Certo? Essa aqui é a primeira lavagem do arroz. É a primeira contato que vai ter com essa água. Então você vai ficar passando a água por ele. Até ela sair mais clarinha. Já tem bastante pó do arroz. Nós vamos tirar bem esse pozinho do arroz. Até essa água sair bem clarinha. Essa é a regra, tá? Ó, já tá saindo mais clarinha. Quase branca. Quase transparente, né? Branca, ela tava no início. E agora, ó, nós vamos então, o segundo passo. Qual é? Vou botar esse arroz aqui, ele vai vir pra cá. Essa aqui é a lavagem correta. Deixa eu ver se eu tô conseguindo mostrar. Essa aqui é a lavagem correta, ó. E aí eu vou vir com a minha mão. Esfregando. Vou botar aqui. Tomara que não vire. Deixa eu ver se fica bom. Fica. Tá. Ó, eu vou vir com a minha mão esfregando entre eles. Você pode fazer assim ou você pode fazer assim. Ó. Tá? Você vai fazer isso aqui. E vai deixar ele aqui um pouquinho. Cuida pra não quebrar. Deixa o arrozinho inteirinho. Porque o legal é esse arroz ficar mais inteirinho. E você vai então tirar o máximo, olha como ainda saiu, a aguinha branquinha. Aí você vai escorrer o arroz. E vai repetir esse processo. A lavagem do arroz pra comida oriental é essa, tá? Essa aqui é padrãozinha. Ó, vamos de novo. Vamos devagarinho. Vamos tirando esse fogo branco que tá entre o arroz. Com isso nós vamos tá tirando toda a sujuridade também. Qualquer coisa que possa ter entre, né? Os grãos. Ó. Sem usar muita força, tá gente? Sem quebrar o grão na mão. É bem delicado. Ou você pode fazer daquele jeito que eu tava mostrando pra vocês, usando as duas mãos também. Ó. Tá? A água já saiu bem mais e a vina. Então, vamos ver o arroz. Escorrer esse arroz mais uma vez. E uma terceira vez eu vou repetir o processo. E é isso, tá? Agora eu vou escorrer bem escorrido. Passando ele todo para a pimenta. Todo. E ele vai ficar aqui agora, aqui dentro. Assim, dentro dessa peneira. Para toda essa água escorrer. E a gente vai, então, fazer ele sem essa água, tá? Esse é o primeiro momento, então, desse arroz. Comecei a descascar a manga aqui para preparar ela. Tirei o outro lado que tava estragadinha. Uma vez bem escorridinho o arroz, assim. Então, nós vamos vir com o cozimento. Vou colocar ele nessa panelinha para ele cozinhar mais devagar. Porque essa panelinha, ela, né? Ela vai bem devagarinho. Então, eu vou colocar água até cobrir, tá? Gente, eu não sou de muito menino, vocês sabem. Até cobrir um pouco o passar. Então, eu vou construir da seguinte forma. Deixar ele todo niveladinho, tá? Vou deixar ele todo niveladinho para ficar por igual. Aqui, isso é importante. E vou tirar um pouquinho dessa água que foi demais. É assim, ó. Mais ou menos um dedo aqui para cima, tá? E vou, então, vir amassando ele aqui. Para ele ficar todinho bem niveladinho. E nada mais. É fogo agora. Vai fogando. Vou começar a organizar. O meu recheio. E começo para vocês. Eu quero usar esses tomatinhos. De que forma? Vou pegar os bem pequenininhos. Isso aqui é um pimentão brilho. Vou usar também. Vou pegar esses bem, bem pequenininhos. Porque eu vou conseguir colocar eles inteiros, entendeu? Olha que fofo. Gente do céu. Eu amo isso aqui, gente. Eu sou doente. Bom, ele plantou esses tomatinhos por minha causa. De tanto que eu gosto e de tanto que eu pedi. Alguns bichinhos já, ó. Vou pegar. Caiu de volta. Ele não quer ir embora. Vou deixar ele aqui no bichinho. Alguns bichinhos pegaram. Mas é isso aí. É orgânico. É sem agrotóxico. É natural. Então, tem essas pegadas aí. Ó. Tá? Vou fazer, então, um... Vou fazer... Vou colocar junto com o meu atum. Na montagem do meu... Uns mais verdinhos, porque também é bom mais bonitinho. E agora? Olha que lindezinha. Agora eu vou lavar. Lavar isso aqui. E na lavagem eu já vou estar estraindo a... A raminha aqui. Não precisa botar pra nada. Nenhum desfoluente. Não precisa botar na que boa. Não precisa nada, né? Porque a gente sabe que é só a foda da terra mesmo. Não passou pro supermercado, pro caminhão. Não passou nada. Então, é só lavar bem lavadinho. E comer é muito puro. Olha que delícia, gente. O nosso alvozinho pronto. Agora tem um pulo do gato, tá? Eu vou mostrar pra vocês. E é muito importante esse passo. Bom, vou pegar o arroz e vou colocar aqui, porque a gente não pode manipular, fazer com ele quente como ele está. Tá? Então, tem um passo a passo agora. A gente vai tirar todo esse arroz aqui e vai colocar aqui nessa forma. Vamos espalhar, quebrar os gruminhos assim, ó. Tá? Isso faz parte do preparo. Vou cobrar aqui os gruminhos. Pode falar, não tem problema, né? Aqui tiver de áudio que não era pra ir, eu tiro. E, gente, todo o arroz que você fizer pra sushi, ele vai queimar no fundo, tá? É normal. Pra ele ficar nessa pegada aqui, nessa pegada aqui, ó. Ele vai ficar aquela crostinha lá no fundo. Mas você não vai perder nem aquela crostinha, ele é maravilhoso. E você come com bolinho, inventa outra coisa. Muito bem, gente. Aqui na minha mão. Ó, esse aqui, esse aqui, madinho, é normal, tá? Todo ele vai ficar sempre. Então, não te assusta e nem acha que fez alguma coisa errada. Gente, agora, ó, você vai espalhar esse arroz. Quebrando esses grumos, tá? Vai espalhar ele bem espalhadinho. E, agora, é aquela parte que as japonesas e as chinesas, os chineses, fazem. Que é abanar o arroz. Elas têm um leque. Eu não tenho leque, eu vou usar esse pratinho aqui mole mesmo. E esse arroz, então, ele tem que ser abanado. Por que que ele é abanado? Pra ele ficar brilhoso, tá? Vissoso. Então, também não pode ser esfriado de outra forma, por exemplo, com ventilador. Pra não secar. Então, eles fazem isso. Eles vão trocando aqui, ó, tá? E vão abanando o arroz. Nesse momento, eu vou... Agora, você vai mexer esse açúcar até que ele seja totalmente diluído pelo vinagre, tá? Ou no vinagre, como queira. Uma pitadinha de sal também. Isso é a gosto. E também porque vai dar uma quebrada nesse agridoce do açúcar com o vinagre. Esse meu vinagre já era temperadinho. Não tem problema. Como eu falei pra vocês, o ideal seria o vinagre de arroz. Mas, o pH é muito parecido. Dá pra ser usado com o vinagre de arroz. E agora, ó, é a mexer. Tem gente que leva pro fogo. Aí você perde um pouco da propriedade do vinagre. Só pra ser mais rápido, né? Então, eu não vou fazer. Porque eu não quero. Quero que esse vinagre... Esse molinho aqui, você pode usar pra muita coisa, tá? E se sobrar, no teu tempero, não tem problema. Pode utilizar pra saladinha e tudo guardar. Tudo pronto. Não perde. Então, eu não levo no fogo, tá, gente? Faço até, realmente, o açúcar que eu tô colocando aqui sumir bem e ficar... Bem grudinho. Nossa, eu gosto muito. Gosto muito mesmo desse sabor. Vamos botar pro meu arroz. Ele já tá bonito, tá bem brilhoso. Pode esfriar mais um pouquinho. Então, vamos esfriar. Vamos virar. Os arroz quente pra cima. Os que já estão mais frijinhos pra baixo. Minha mãe da gente faz a comidinha da gente quando a gente era criança, fazia. E agora, ó, que já tá friozinho. Então, eu vou vir com o tempero. Quanto? Até que todo ele esteja, realmente, molhadinho no tempero. Então, você vai colocando, assim. Pra que você perceba que todo o arroz pegou no temperinho. Mais um pouquinho. Aonde não teve, teve. Ó. Todo o arroz, agora, teve contato com esse temperinho. Está tudo bem temperadinho. Como tem que ser. Olha a mosca chata. Agora, eu vou começar a montar o nosso chifre. Chico, essa alga é maravilhosa. Olha a mosca chifre. Olha a mosca chifre. Olha a mosca chifre. Olha a mosca chifre. Ok. 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 E aí